O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se, suplicando o Senhor. O meu criado está de cama lá em casa, sofrendo demais, e ele respondeu, vou procurá-lo. O centurião disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e meu criado ficará curado. Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo, em verdade, em verdade, eu vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar na mesa no reino dos céus junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai, conforme acreditaste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou curado. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, Jesus expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Que texto mais lindo? Que profundidade maior? Que verdade mais confortadora? Senhor, Jesus assumiu nossas dores. Jesus carregou e carrega nossas enfermidades. Coração de Jesus, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta verdade. Eu creio e peço, Senhor. Tome as nossas dores. Daqueles que estão espalhados nesse Brasil tão distante, tão diversificado. Emissoras de rádios em partes tão diferentes. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul. Atenda, Senhor. Assuma nossas dores. Tome as nossas dores. Acolha nossas dores. Qual a dor que agora você quer entregar para Jesus? Qual é a dor que você quer colocar no coração de Jesus? Sagrado coração de Jesus, Tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, porta do céu. Tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, Bálsamo que cura. Tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, cheio de misericórdia. Tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, Acolha os nossos pedidos. Ó Deus, Abençoai esse povo na hora da misericórdia. Derrame graças e bênçãos do céu. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.